Para que vivemos? Qual o motivo? Para que serve o sofrimento? Ele é algo bom para nós? Talvez apenas os mais fortes se adaptam a ele. Somos máquinas e quase sempre somos alienados. Talvez somos como trens, seguindo pelo mesmo trilho. São poucos os que conseguem mudar de trajeto, mas não somos autônomos. Ou somos? Algo nos comanda? E seria criança, talvez o ser mais sábado, simplesmente por viver o presente? Estamos presos em um ciclo? A morte é definitiva? Vamos para algum lugar após a morte? Iremos voltar à terra? Talvez somos como a chuva? Mas por que fugimos dela? Por que temos tanto medo na natureza? Se somos resultado dela? Por que as coisas são tão difíceis de compreender? Por que temos tantas perguntas? Mas tão poucas respostas? O mundo será do... Finalmente! O Donc abundantemente! A Quilde Brot O Lívica A CIDADE NO BRASIL